O que horas são agora? 4 horas e 16 minutos, dia 6 de julho, hein? Nossa, o mês de julho já tá indo, né? Mas hoje eu vou trazer um tema que eu acho que ninguém ouviu falar ainda. Síndrome do ninho cheio. Você já ouviu falar sobre síndrome do ninho vazio. Mas síndrome do ninho cheio, tenho certeza que você não ouviu falar ainda. A gente vai aprender juntos ao longo desse programa. Nós vamos juntos até às 5 horas, 5 horas da tarde. Vai lá, roda a vinheta, vamos lá, força, vai! Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba também. Santa Maria Gorete. Você já ouviu falar sobre esta santa? Santa Maria Gorete. Uma moça que passou por poucas e boas. Imagina só. Após a morte do seu pai, ela foi morar com uma família. E nessa família tinha um senhor, que era o pai, viúvo, com dois filhos. E um dos filhos acabou tentando fazer uma violência sexual. E a Gorete disse, não, 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 eu não aceito isso. E esse rapaz acabou matando a Maria Gorete. Eu estou falando de uma história de uma mulher santa, né? Mas, assim, é impactante, né? Antes de morrer, ela pediu à sua mãe e aos seus irmãos, porque ela estava agonizando, né? Que perdoassem àquele rapaz. Sim, eu perdoo ele. Lá no céu, rogarei para que ele se arrependa. Eu quero que ele esteja junto comigo, na glória eterna. Santa Maria Gorete. O nome desse rapaz era Alexandre. E esse tal de Alexandre se converteu. E depois de sair da cadeia, ele participou da canonização de Santa Maria Gorete. E ele esteve ao lado da mãe dela, que o perdoou também. Enfim, são momentos impressionantes, né? Assim, de olhar o que o ser humano pode fazer, a maldade humana é capaz de fazer. Por outro lado, o que o perdão é capaz de fazer. Eu olho para essas histórias todas e eu digo, gente do céu, num mundo de tanta agressividade, de tanta dor, de tanto sofrimento, falar em perdão, misericórdia, talvez seja isso que nós estejamos mais necessitados, hein? Perdão, misericórdia. Ufa, mas é muito difícil, eu sei, eu sei que é difícil. Eu estou contando essa história e estou imaginando a dor dessa mãe, de Maria Gorete, eu estou imaginando a dor de Gorete, eu estou imaginando a agonia. Misericórdia e perdão. Me parece que é o único caminho possível para a gente voltar a reencontrar sentido no nosso dia a dia e na nossa vida. Tem muito programa ainda pela frente, hoje eu vou fazer uma entrevista, meu Deus do céu, vai ser tão legal, porque é um negócio novo, eu nem sei direito o que significa síndrome de um tal de ninho cheio. Ninho vazio, eu já sabia o que era, mas ninho cheio, nunca ouviu falar. Daqui a pouquinho ainda nesse programa. Eu estou falando sobre síndrome do ninho vazio, mas na verdade é síndrome do ninho cheio, né? Porque o ninho vazio a gente já sabe, numa determinada idade, a criançada pega, vai embora e pronto, a gente fala, nossa, eles já não estão mais em casa, o que eu faço com a minha vida? Mas e a síndrome do ninho cheio? Eu vou falar com ela, tá? É a Marilene Ked. Marilene, seja muito bem-vinda, meu abraço carinhoso, porque eu estou com uma saudade da época que a gente fazia junto um programa chamado Tribuna Independente. Meu anjo, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Dalsidz, é um prazer estar com você, querido, muito, muito prazer estar com você e com o seu público. Ó, você é escritora, autora de sete livros, palestrante, fundadora do portal Psicodicas, é isso? Isso. Isso, Psicodicas, especialista em atendimento clínico, enfim, uma experiência gigantesca, os livros são fantásticos, eu uso sempre e trago muito conteúdo aqui para o nosso programa. Agora, síndrome do ninho vazio, a gente sabe o que é, mas que história é essa de síndrome do ninho cheio? É, tem bastante nesses últimos anos para cá, viu? Ela se caracteriza pela permanência do filho ou filha, adulto ou jovem, na casa dos pais. Então, é exatamente o contrário da síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos se tornam adultos jovens, já constroem sua própria família, já têm uma certa estabilidade financeira, profissional e, no caso do ninho cheio, não. Eles permanecem na casa dos pais, mesmo em alguns casos, de ter uma certa estabilidade financeira. Tudo depende, cada caso é um caso. São vários fatores que influenciam nessa decisão. Eu não sabia definir, como você fez agora, com essa clareza e experiência que você tem, a sua praia. Mas eu tenho visto isso muito acontecer. Os filhos vão crescendo, vão ficando adultos, inclusive, e com uma dificuldade de ir embora de casa, né? Impressionante. O que é que faz com que esse filho não vá embora? Continue na casa dos pais. Dalsy, são vários fatores, né? Envolvem fatores econômicos, profissionais, decisões, escolhas. Antigamente, muitos dos jovens, adultos jovens, se realizavam mesmo construindo a sua família. Hoje, a grande maioria já pensa em ter uma estabilidade profissional. Então, o foco está na carreira, nos estudos. Muitos querem comprar uma casa própria e preferem ficar na casa dos pais para poder poupar um pouco, né? Tem as questões também que transcendem os fatores econômicos, que é aquela ligação com os pais, né? Aquele vínculo afetivo muito forte. Então, os pais não querem que o filho saia e o filho não quer sair. Fica naquela coisa da superproteção, né? E o filho vai ficando. Tem alguns casos de alguns se casarem e levarem o cônjuge para morar junto na casa dos pais. E ali também eles têm os filhos deles, os filhos crescem ali. Então, isso também tem, como tem o caso daqueles que não se casam e permanecem solteiros na casa dos pais. É, o que a gente faz? A gente entende como uma característica dos nossos tempos e vamos dizendo, ah, tá bom, deixa assim, porque tem pai também que gosta de ninho cheio, né? Tem mãe também que gosta de casa com ninho cheio. Mas, assim, a gente faz alguma coisa para incentivar os filhos a alçarem o próprio voo para sair dessa casa, construir a própria vida, ter a própria independência ou não? É muito importante, Dalcides, que os pais desenvolvam isso nos filhos, essa responsabilidade, né? De eles aprenderem a ter essa autonomia, né? Então, estimular para que busquem o melhor, para que façam o melhor, né? Então, começa como? Ensinando os filhos a arrumarem o seu quarto, a terem seus compromissos, regras, direitos e deveres dentro de casa. Tudo isso vai ajudando nesse desenvolvimento. Ele vai aprendendo a adquirir responsabilidades, ter direitos e também deveres. E na fase de adulto ou jovem, ele já vai, então, aprimorando isso, né? Ele já está trabalhando, ele está estudando, muitos já estão formados e entendem que já tem realmente que construir a sua própria vida. Mas alguns preferem se manter dentro do lar dos pais. Muitas vezes o acordo é bilateral. Ambos querem, mas muitas vezes, Dalcides, não. Às vezes os pais também querem ter a sua própria vida, né? Os filhos já cresceram, já têm uma certa autonomia. E o filho não quer sair de casa. Então, às vezes, essa convivência diária acaba que surgindo, desencadeando alguns conflitos. Tem muitas convivências boas, saudáveis, porque o acordo é bilateral. Ambos querem todos os lados, mas às vezes acontece de não. É unilateral. Ó, eu tenho, assim, uma admiração muito grande, realmente, pelo seu trabalho. Eu aprendo muito com você, principalmente com os seus livros. Eu gostaria que as pessoas que estão nos acompanhando agora tivessem acesso às suas redes sociais. Me fala, tem o site, é isso? Qual que é o site? É www.marilenecad.com.br e tem o meu Instagram, arroba marilenecad. Pronto, ó, está aparecendo todas as indicações, estão aparecendo aqui na tela da TV. Quero todo mundo entrando lá para conhecer. Inclusive, você tem textos, você publica sempre coisas que podem ir nutrindo as pessoas com informação e, ao mesmo tempo, preparando você que é pai, você que é mãe aí, para educar melhor os seus filhos. Eu estou falando com a psicóloga Marilene Ked, que eu tenho, assim, uma admiração gigantesca. Psicóloga, escritora, autora de sete livros. Também pode ter indicação desses livros nessas redes sociais, certo? Sim, tem sim. Acessando o site, vai ter tudo lá. Isso, as informações estão todas lá. Ótimo. Eu quero te dar um abraço e dizer assim, ó, estava com saudade, que bom que a minha produção encontrou um jeitinho de fazer com que esse programa tivesse uma forma adaptada das nossas antigas entrevistas. Um grande abraço, obrigado. Mas, assim, ó, abraço mesmo. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada por tudo, Dalsis, por tudo. Tantos anos de amizade. Muito obrigada. E, ó, por favor, apareça com frequência e mais vezes aqui. Tchau, Marilene. Fica na paz. Tchau. Ó, eu me cerco sempre de gente do bem. Sabe por quê? Essas pessoas que vão me ajudando a ver a vida de formas diferentes, talvez daquilo que eu havia imaginado, pensado, nunca tinha imaginado sobre essa história de síndrome do ninho cheio, que Marilene está me ajudando a entender o seguinte, ajudar os filhos a alçar voo, ajudar os filhos a fazer o próprio voo, é isso que a gente tem que fazer. Então, ó, vamos fazer o seguinte, tem muito programa ainda pela frente, me deixa dar um recado. Tem um filho de 14 anos e ele não quer me obedecer. Eu não deixo ele sair à noite, mas ele sai escondido. Está muito difícil lidar com essa situação. Eu estou desesperada. O que eu faço? Ainda mais nessa época de quarentena, né? E os filhos, como está difícil manter os filhos em casa, né? Essa rebeldia é um pouquinho natural, às vezes, na adolescência, mas eu sugiro que você, em vez de falar assim, não pode sair e tal, sabe? Tentar dialogar. Minha gente, tudo que a gente quer fazer assim, na pressão, às vezes o resultado não é tão positivo. Se você conseguir, no diálogo, falar, filho, vem cá, vamos sentar, vamos conversar um pouco, filho. Ó, eu estou vendo isso, isso, aquilo, eu preciso da sua ajuda. Uh, menino, se você me ajudar nisso, eu vou ficar tão feliz, porque eu estou precisando, entendeu? Que você me ajude. E também, eu gostaria que você ficasse em casa, que, olha, as companhias que você está indo, você está percebendo? Existe um jeito de falar que não é aquela coisa, sabe, agressiva, porque, às vezes, a gente já perdeu, assim, a estribeira, a gente já perdeu a noção, assim, da, sabe, até da realidade, né? E a gente já está alterado. E quando a gente está alterado, a gente acaba trocando os pés pelas mãos, a gente acaba falando bobagem e, depois, o prejuízo é muito grande. Então, tudo deve ser falado, mas o jeito de falar cada coisa é o que vai fazer a diferença. Por isso que eu quero, então, convidar você, por exemplo, diga assim para ele, ó, você vai sair agora? Então, faz o seguinte, meu filho, não vai desligar esse celular. Eu quero, a qualquer momento, ter a possibilidade de te entrar em contato com você, para saber onde é que você está. Uma relação de confiança, gente, é sempre a solução. Eu sei que muita gente quer, assim, uma resposta mágica. Não existe a resposta mágica, filho. Não existe, filha. Mas o jeito é aprender a dialogar, aprender a ouvir. Ou a gente aprende a dialogar e ouvir, ou a gente não consegue dar passos. Pode acreditar no que eu estou falando. Tem recadinho chegando em todas as partes do Brasil, vamos dar uma olhadinha? A Letícia Nascimento, de Jacareí. Jacareí, cidade bonita. Meu nome é Letícia, eu peço oração para a alma do meu marido Jefferson. Três meses de falecimento, ele era o amor da minha vida. Estou sofrendo muito. Eu peço também para os meus filhos, Marcos, de 18, Leonardo, de 11 anos. Peço também para a revisão da pensão, pois vem um valor bem abaixo. Estou com depressão e muito ansiosa. Letícia, você está com o coração muito sofrido, né? E a gente vai rezar e pedir que o Brasil todo reze por você. Você vai sentir uma paz, filha. Te prometo isso. A Ana Paula, né? Me escreveu também. Ana Paula, aqui de São Paulo. Há oito anos, tento engravidar. Confesso que já estava perdendo as esperanças, até que no mês de março, passei com uma médica muito boa, que me passou um tratamento, que começarei este mês de junho a fazer. Por isso, peço oração, para que eu consiga realizar meu sonho de mãe. Vamos pedir? Vem cá. Eu vou acender esta vela aqui, ó. E eu vou pedir mesmo que essas graças, bênçãos sejam derramadas. Vamos pedir? Bênçãos, graças dos céus. Vamos rezar juntos. O terço da misericórdia, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Faça o seu pedido agora, diga as coisas que você está precisando. Fale com coragem, com força, com fé. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E misericórdia do mundo inteiro Assim seja Tem muito programa ainda pela frente Mas eu quero pedir meu bênçãos, graças Você renovado interiormente Que todo o seu físico seja renovado Seu espiritual, suas emoções Daqui a pouquinho Olha, estão chegando aqui mensagens de todas as partes do nosso Brasil Aqui, da Alcides Eu sou a Elisete do Belém Pro Dentópolis Paraná Como é bom ouvi-lo Eita, vocês vão tirando dúvidas Vão rezando pelas pessoas Que bom, é exatamente isso A gente vai tirando dúvidas, vai orando pelas pessoas A Ana Maria de Souza Cabral, Rio Branco, no Acre Peço oração pela minha saúde Pelos meus familiares Vamos rezar agora Douglas Estevam Da Alcides Eu estava em Porto Alegre Mas vim para Batatais Servir na comunidade missionária Divina Misericórdia E minha noiva Elisete Está para vir também Para nos casarmos Reza por nós Com muito carinho Vou colocar Douglas Vocês em oração E a Maria de Lourdes Está pedindo aqui De Sorocaba São Paulo Gostaria que vocês rezassem E fizessem uma oração para mim Maria de Lourdes Com muito carinho Neste momento Ana Maria de Souza Lá do Acre Mandou uma fotinho para nós Cadê a fotinho? Eu acabei de falar da mensagem dela Olha ela aí Ai eu quero dar um abraço Ai meu Deus do céu Que coisa mais linda Esse abraço é com todo o amor Do meu coração Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para você Você conhece o Telegram? Eu estou no Telegram Se você já baixou o Telegram Ou se não baixou ainda o Telegram Então faz o seguinte Baixa agora o Telegram Porque eu estou lá no Telegram É muito simples Muito fácil Você instala esse aplicativo Ali em cima você procura Da Alcides oração 24 horas E clica em entrar Pronto Por que eu quero você nesse grupo? Porque hoje por exemplo Eu postei o Padre Kleber Kleber lá de Guarulhos Rezando o Terço da Vitória E eu queria que você aprendesse também Essa oração tão linda Tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria Por todos aqueles que estão nos acompanhando Então nos unindo em oração Me dá a sua Me dá por favor Qual é a sua intenção? Qual é o seu pedido? Eu vou nesse momento levar até a imagem de Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós É bonito ver o coração vai se acalmando A gente vai reencontrando a paz Tem muito programa ainda pela frente Ainda hoje quero rezar pelas doenças emocionais Eu quero pedir Eu quero pedir Por você que está precisando cuidar um pouquinho mais da alma Do coração Dos sentimentos Ó, tem recadinho chegando O Mike está me dizendo o seguinte D'Alcides Eu venho aqui Seus programas são ótimos Lhe acompanho todas as tardes Junto com a minha mãe Edna Ela te acompanha também à meia-noite no Conta Comigo Que Deus abençoe Que Deus abençoe sempre você Claro, toda a produção também Tem hora que bate o desespero Por eu estar desempregado Mas tem hora que eu ouço suas palavras E isso me conforta Nós vamos pedir agora A cura do seu emocional E você emocionalmente mais forte Você vai ver só que as portas vão se abrir Nós temos aqui a Renata Que está dizendo Você é redivida a fazer minhas tardes muito mais felizes Oro todos os dias com intenção na minha família Êxito nos concursos Você é uma pessoa iluminada Abraços fraternos Que linda Então vamos fazer o seguinte Vamos nos colocar em oração Hoje eu quero que você reze comigo Nós vamos fazer a novena Maria Passe à Frente Pedindo nessa oração Perdão à misericórdia dos céus E você vai perceber que vai vir uma paz Você não sabe de onde É lá, ó Do coração de Deus Do coração de Nossa Senhora Vai lá Eu peço que antes dessa oração você faça uma coisa Você dê o perdão E diga assim Eu perdoo todos aqueles que me ofenderam Se lembrando das palavras de Jesus Se não perdoarem os outros O Pai de vocês que está no céu Também não perdoará vocês Está no Evangelho de Marcos capítulo 11 Se você tem essa coragem de perdoar Você pode rezar essa oração E vai receber as bênçãos e graças Senhor Jesus Cristo Filho do Deus vivo Eis-me aqui, Senhor Eu venho te apresentar a minha vontade Que está muito fraca E por isso eu tenho dificuldade em perdoar as pessoas que me ofenderam Minhas emoções Meus sentimentos Estão em desequilíbrio Por causa da falta de perdão Eu te peço, Senhor Libera teu Santo Espírito em mim Para que eu possa ser nova criatura Eu quero que o Espírito Santo possua a minha vontade As minhas emoções Os meus sentimentos Eu quero que todas as partes escurecidas da minha mente Por causa do ódio, do ressentimento, da raiva, da magia Fiquem inteiramente iluminadas pela luz do Espírito Santo Para que assim eu possa ter o equilíbrio do corpo, da mente e do Espírito Sozinho eu não posso vencer essa dificuldade Mas no poder do teu Espírito Eu sei que conseguirei a minha libertação Eu te peço, nesse primeiro dia da novena Senhor Jesus, lava o meu coração com o teu sangue divino e precioso Para que eu possa perdoar, não só de boca, mas de coração Peço essa graça na poderosa intercessão da Virgem Maria Maria, Maria, passa à frente Eu peço Nossa Senhora, tu já estás respondendo a minha oração Bendito seja Deus, agora e para sempre Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu convido você a se aproximar dessa cruz E diante da cruz Colocar as mãos na chaga de Jesus E traçar o sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Eu vou esperar você todos os dias Para nos unirmos em oração Aqui pela Rede Vida 11h15 da manhã 4h15 da tarde Meia noite E 3h da manhã Se em algum desses momentos você participar comigo Estaremos juntos Vivendo intensamente Nesse grupo de oração que formamos Tchau Vem se todo o ódio Rancores, mágoas e maldições Rompe as barreiras Rancores, mágoas e maldições